Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGamer, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vir. E galera, é o seguinte, mano, tá meio estranho isso aqui, mas o que nós... bom, pelo menos eu acho que eu vou jogar aqui, é High on Life, né, aquele novo jogo do Xbox que saiu agora, tem pra PC também, se eu não estiver enganado, e que infelizmente, né, ele tem um defeito muito grande que é... defeito... é... não tem legenda em português, nada, né, só inglês e tal. E olhando agora nas configurações, eu encontrei em espanhol, então eu vou deixar em espanhol, tá, pelo menos a legenda, pra ver se muda alguma coisa, tá? É... esse game eu não sei se eu vou fazer sério, eu só queria experimentar, tô... agora a gente tá com o Xbox Series aqui, então eu tô com vontade de jogar os games, né, da Microsoft, que eu não joguei, e esse game tá disponível, vamos ver qual é que é, só que quando eu abri ele, ele abriu esse Buck Thunder 2, Xenos Lauger, sei lá o que aqui, deve ser alguma brincadeira antes de começar o jogo definitivamente, né, eu vou iniciar a partida aqui, e aí a gente vê o que acontece, deixa eu só dar uma olhada aqui de novo, hum... vamos ver, vamos ver, vamos ver, é bem possível que se a gente deixar em espanhol, né, consiga entender alguma coisa, né, não sei, vamos lá, normal... deve ser alguma brincadeira esse joguinho aqui, não é possível, esse negocinho que abriu pixelado, tá ligado? check check, hello, can you read me? Buck Thunder, Buck, Buck, oh, it's me, Phil, your divorce attorney, welcome to Buck Thunder 2, Xenos Lauger, another Buck Thunder game, é, deve ser alguma coisa, é, alguma brincadeira assim, o jogo não é isso, tá galera, isso aqui deve ser alguma brincadeira, tá ligado? e tudo bem, tem coisa na tela, você sabe, tudo bem, tem coisa na tela que te diz como fazer toda essa coisa, eu acho que, bom, Buck, esse é o segundo jogo, você sabe como... ok, Buck, você vai ter que usar o novo Double Jump para chegar lá, Cara, se isso aqui fosse localizado, mano Que cara chato Tá, vamos lá Espera aí O jogo não é isso, tá, galera? Calma aí, segura aí Vocês estão conseguindo ler o que esse cara tá falando, mano? Que absurdo, deixa eu ver se eu consigo aumentar a legenda, não dá pra aumentar, velho I know that's probably what you're thinking, but just get out there and kill him, Buck That's all you can do, over and out Hey, open up Vocês estão ouvindo isso? Eu acho que é algum garoto jogando esse videogame A casa é nossa agora Tá, a mãe vai sair por uma semana, eles podem fazer o que eles quiserem Teste um pouco Ah, o nosso rosto Teste um pouco Tá, beleza Os pais deles foram viajar E a garota vai fazer uma baita festa aí de praticamente uma semana E ela tá cheirando uns bagulho bão, né? Só por Deus, mano E ofereceu pra ele, mas ele não quis, ok Vamos dar uma fuçada Deixa eu fazer um esquema aqui, galera Que eu sei que tem bastante gente que reclama disso, né? O desfoque de movimento Então eu vou tirar Pra ficar melhor pra vocês, tá? O meu pai disse que ele, flat out, não te ama Foi, na verdade, bastante maluco Por favor, a mãe te deixou uma nota no frio, vá ler Ah, olá, querido Você vai entrar ou o que? Puta, o espanhol também é foda, né? Ah, estamos nos despedindo Não fique jogando videogame todos os dias Ah, você deveria ser igual a Lizzie Enfim, vambora Tá, irmã Quer ir pra algum lugar? Cadê ela? Ah, já tá lá fora Vambora O jogo é bem bizarro, tá ligado? Nossa Sabia que os ETs eram reais Estão falando em Etelian Ah,端, olha É o Mr. Pilfrey Ele tem essa... O que é que chama? Dimentia O que está acontecendo aqui? Martha, é você? Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que eles tinham feito no Mr. Pilfrey? Eita, mano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você ouve isso? Por favor, se preocupe. Oxê! Tem alguma coisa falando. O que é isso? Ih, olha lá a arma! Não sei o que eu sei, mas eu não sei o que eu sei. Como você fez uma vez? O que está acontecendo? Finalmente! Oh meu Deus, finalmente eu estou livre! Obrigado, Deus! Que um amarelo! Escute, você pode tirar o chip de inibidor de mim? É o metal que está em mim. Apenas peça. O que é isso? Tirar o bagulho de inibidor dele. Isso se sente muito melhor. Obrigado. Desculpe sobre o spit. Eu precisava te infectar com os micróbios de translador. É assim como funciona. Eu acho que vocês ainda não têm esses aqui. Escute, meu nome é Kenny. Eu sou um gatilhão. Nós temos um... Gatilhão. Vamos lá. Apenas nós devemos voltar para a casa. Ignore ela! É muito importante que você escute tudo o que eu digo. Ok? É o seu dia de sorte agora. Nós podemos sobreviver isso juntos se você apenas escutei-me. Os G3s vão transformar sua espécie em drogas. Você pode lidar com uma arma? Porque, sabe, eu sou uma arma e se você não me usar para matar esses G3s, eles vão nos matar. Caramba, velho. Ele fala demais. Espero que vocês estejam entendendo, galera. Eu não vou ficar traduzindo tudo, tá ligado? Eu não vou ficar traduzindo. Eu não vou ficar traduzindo. Fica, é isso. Aqui nós vamos. Você vai. Eu vou ficar traduzindo. Eu estou muito feliz de ter sido eu. Vamos continuar. Não, alien. Vamos para essa base. Nada mal, alienígena. Tá, dá para entender um pouco. Nossa, olha lá. Caraca. Uma armadura que o cara está usando. Nossa. Agora, pegue a armadura. Nós vamos usar isso para armar o diabo do planeta. Desculpa, sem desculpas. Eu não quero te assustar, mas sim, o planeta está desculpado agora. Ok, escuta. Não se preocupe com o brilho. O brilho está bem. É apenas... Vai bater em breve. Nós precisamos colocar isso em poder. Os caras colocaram legenda em espanhol. Não tem em português, velho. O país que mais dá grana em videogame, os caras... Essa é a minha chance. Alison, traga-me perto da sua face. Você pode atender melhor. Eu estou terminando. Você não pode levar a armadura. Não pode levar a armadura. Não pode levar a armadura. Não pode levar a armadura, por favor. Eu tenho escolhido. É o meu destino. E ele está falando que é o destino dele fazer isso. Finalmente. Algo... Ai... Pelo jeito, a gente não tem vida, né? Será que é igual a um Doom da vida? Do que? Pelo jeito. Eu não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Vamos lá... que o bagulho está louco. será que tem que voltar para casa? não não posso ir para lá não tem nada aqui será que tem que entrar na nave e sair fora? não, está fechado ou será que eu não matei todo mundo? não, o jogo não deixa eu ir para lá que coisa os ETs continuam a cair vamos ver se tem algum ET que tem alguma coisa para a gente pegar de novo pelo jeito não eu sou muito burro mesmo ou o jogo não está me explicando o que é para fazer? ou bugou, sei lá será que dá para pular lá? não dá para pular aqui aguenta aí galera, estou procurando vocês são testemunha que não tem nada para fazer voltar no último ponto de controle só para ter certeza que não bugou, tá ligado? a impressão que eu tenho é que já matamos todo mundo era para entrar alguma coisa e não entrou será que era para salvar a irmã, né? vem aí eu acho que era isso, hein? vamos ver é isso aí mesmo cara olha aí vamos lá vamos lá tá tá, cadê o micro-ondas? aqui que isso cara? tá Caramba, velho. O que aconteceu? Vixe. Nossa casa inteira foi teletransportada. Nossa casa inteira foi teletransportada para a Bling City e agora a gente está procurando um camarada aí. É aquele jogo que a história é aquilo lá mesmo, galera. Beleza. O cara deve 300 pesos para ele. É meu nome? E? Não é ele. Tá bom. E é legal que eles interagem com o que você está fazendo. Você viu? O Jenny Zarrotian é um caçador de recompensas e a gente está procurando ele. Por favor, não vai ajudar muito. Não vai ajudar muito. Tá, então estamos procurando um caçador de recompensas. Provavelmente é para ajudar a gente a defender o planeta, né? Deve ser algo assim. O nosso planeta, né? O planeta Terra. Você não pode citar essas aberturas. Você tem que ter algo para cortá-las aberturas, sabe? Ah, precisa de alguma coisa para cortar isso aí. Opa! Alguém passou. Tá, ele é um mendigo. Tá, o cara dorme numa banca perto daqui. A pessoa falou para a gente que conhece e que é um sem-teto que mora em algum... que dorme perto de uma banca. Vamos dar uma olhada. Aí ele até assustou. Falou, nossa, ele é um sem-teto então? Você sabe o que? Eu acredito que o cara na banca não é Gene. Isso não realmente faz sentido para mim. Eu, eu, eu... Eu, 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 eu estava pensando que ele teria um, tipo, um big bounty hunting office. Você sabe, que nós poderíamos visitar. E, você sabe, um monte de cool bounty related things in there. Talvez um recepcionista. Ele achou que ia encontrar um cara fodão, numa sala fodona, com uma recepcionista legal, mas não. Puta, onde será que é essa banca, mano? Eu estou no mundo alienígena, eu não sei. Não sei nem o que é uma banca no mundo alienígena, mas... Eu não sei, em espanhol, banca, o que que é, né, mano? Eu estou falando banca, mas... Mas, em espanhol, o que que é banca? Eu não sei. Aqui pode ser outra coisa, né? Eu estou procurando uma banca de jornal, tipo isso, mas não tem nada a ver, né? O foda de não ter em português é isso, cara. Sem dúvida, o jogo é maravilhoso. Mas isso aqui vai, vai nos atrapalhar um pouco. Vamos lá. Tá, não podemos passar. Ih, olha ele aí. Não pode ser. O que é? Você é o famoso... Gênero Zeruthian, é você? Quem está me perguntando? É, sou eu mesmo. Sou eu. Como nos anúncios. Olha os anúncios dele, cara. Ele era fodão. Você acha que eu posso ajudar alguém? Acabaram de me despejar. Não tenho nenhuma casa. Tem algum amigo seu que está trabalhando ainda? Pode nos indicar. Ih, olha lá. Você está vendo essa casa? A casa dele. Ih, gostou da casa. Ele vai ajudar a gente por conta da casa, mano. Vamos matar todo mundo, facinho. Tem até um traje funcional. Ah! Ele vai nos dar um traje, o traje dele. Mano, ele está sem perna também. E se nós morrermos... Caraca! Que esperto, mano. A gente vai pegar o traje dele. E se a gente morrer, ele fica com a casa. Que merda, velho. Vai dar ruim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Chave de ativação não encontrada. Ah! Assistente da roupa. Ah! Escanear. Legal. Escanear. Olha lá. Olha lá. Escanear. Legal. Tá. Beleza. Erro. Nossa! Que bosta! Nossa! Que bosta! Nossa! Nossa! Vamo fechar tudo! Nossa! Que merda! Nossa! Instalaram uns baguio nele, mano. Vários antivírus. Pelo jeito. Fica bem. Você está capaz de ver bem? Desculpa. Eu não esperava que o Gene fosse... ... ... ... ... Fica tudo! Fica tudo! O que é? Fica! 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 Sou que seu senhor se devia. Pessoal... ... ... ... Acompre reflection. Vem! Desviraliza esse traje, forno. Mesmo que a Marrutia não se sentiram como pônia. Quero. O quê? Ele ganhou os pônticos? Ha! Ok. Então ele quer a pôntica de licença. Mas... Mas é realmente bonito. Eu meio que quisesshe. Eu não queria que ele. Você tem suficiente para usar essa coisa. Aê! Boa! Sim! Vamos deixar ele ativo. Olha um traje ali igual do Gears, parece. O Gene realmente entrou, não é? Eu te disse que ele seria ótimo. Perfeito! É o que essa galáxia precisa. Outra Bounty Good For Nothing, Honour! Outra da minha casa! Tá bom! Mano, se isso aqui não é uma homenagem à Gears, mano... Ah, dá pra comprar! Temos algumas boas coisas para venda, mas não tudo. Algumas coisas são minhas! Tá bom, tá dizendo que algumas coisas não são pra vender, tá. Tá, vambora. Tá, vai avisando a gente que dá pra fazer, ó. Volte pra casa, beleza. Tá lá, cara. Tá lá, cara. Eu quero atirar em todo mundo. Que loucura, velho. Ih, o cara aí, mano. Já instalou na casa. Tchau, Zalão! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não sei o tipo de alieno que você é ou o quanto rápido você age. Eu estou fazendo minhas melhores guesses aqui. É muito pra processar, tem que salvar sua mãe. Vá, se isso vai ajudar, claro. Eu me desculpe. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, eu só quero saber. Eu não sei o que é estranho ou não. Eu não gosto de ter uma fita, então eu vou sentar aqui na mesa, porém. Eu não tenho que... Então, o que? Nós esvamos para o terroir e começar a procurar G3 oficers? Ou o que? Eu não sei que você está pronto ainda. Tá bom, vamos fazer um teste. Um gangster local. Tá, ele tá nos ensinando a ser um caçador de recompensa, tá ligado? Tá, beleza. Vai ter que usar a máquina dele pra poder ir atrás da recompensa. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então nós temos só uma? Essa é a primeira? Tem mais? O que que tem aqui? Tá, não, 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 não. É, a gente vai ter que ir atrás dessa mulher pra poder pegar algo que era do maluco ali, né? E agora tá lá, vamos atrás. Tá, a máquina iria abrir um portal, a gente ia entrar lá e ia sair perto do inimigo pra poder detonar. Mas a máquina, pelo jeito, tá com problema e ele falou pra gente ir a pé mesmo. Isso não é uma ciência, garoto. Ah, então é um caçador de recompensa, você vai matar a gente. Na verdade, nós já matamos algumas pessoas, você sabe? E assim você, tão pronto nós esquecemos. Ok, eu acho que eu vou ficar aqui em casa e esperar para você fazer todos os seus pequenos murders. Você está louco ou está louco? Tá, ela quer matar também, mas vambora. Ah, tem uma faca, a faca dele. Tá, vambora. Tá, pelo que eu entendi, aquela vilã tá com a arma do maluco, uma faca do maluco. Não dá pra passar? Ei! Não tem nem pensar em ir para o slum. É! Isso é um ônibus! Ei, Kitka, excuse-me? Podemos entrar no subúrbio, por favor? Não. Não, não. Então, você realmente quer entrar no slums, hein? Então, faça um pouco para ela. Ah, vambora, vambora. Não, vambora. Não, eu quero saber. Está tudo bem, nós vamos ajudar. Ok, ótimo. Se você nos viu no bar, que de nós você perguntaria? Vixi, mano. Se nos visse num bar, quem iria sair? Não, não, não. Eu acho que é o garoto rodo. Uau, sério? Ok, vambora. Você não tem que dizer isso só para me sentir melhor. Ele é um grande garoto. Ele pode pegar isso se você acha que ele é muito burro. Não, não, não. Eles me disseram. Eles me escolheram. 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 Eles me escolheram, não você. Bem, é verdade. Olha você. Eu não sou uma lia, cara. Eu nunca lio na minha vida. Eu olho em você e vejo filme. Bem, não é o que eles disseram. Eles me escolheram. Eu realmente estou tendo que falar qual dos dois é mais sexy para passar? Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estou morto. Isso me atingiu muito mais do que eu pensava. Uau. Só me dê um segundo. Eu estou, tipo, lento-fimado agora. Ok. Obrigado por ser inteligente sobre isso. Só entre você e eu. Eu vou deixar você usar minha porta quando você quiser. Preciso de acesso. Em qualquer lugar. Bom, obrigado. Eu estou feliz de que nós escolhemos você. Eu gostaria que você não usar minha porta, como sempre. Se isso é tudo bem. Eu acho que nós lidamos com o melhor que pudemos, sabe? Que bosta. Eu não sei. Eu estou bem. Eu nunca fui topside. Oh, meu Deus. Vamos salvar os homicídos para os bons homicídos, ok? Oh, é o topside. Não interessa. Oh, meu Deus. Eu estou bem. Já estou ouvindo. Bem. 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 É só uma criança, não atire nela. Não vou atirar numa criança. Vai, vai, atira, atira em mim, atira em mim, atira em mim. Tá feliz agora? Você não pode... Normalmente matar criança em jogo não pode, viu? Você matou, você matou uma criança. Tá feliz? Caramba, velho. Matamos uma criança, mano. Tanque de não sei o quê. Vambora. Então, finalmente aconteceu. Alguém matou meu filho. Seu filho? Sim. Ai, era o filho dela. Desculpa. Não se acostumem a isso. Não estamos matando mais crianças. Estou desenhando a linha. Então, goste. Enfim. Acabou. No livro de memória. Não, está tudo bem. Ele era 30 anos. Não era muito ruim. 30 anos ainda é adolescente para a nossa espécie. Mas não é tão ruim como a espécie de 5 anos ou algo. Então, não se preocupe. Você só fez o murder regular. E eu o alertei. E eu o acreditava. E eu disse que ele estava lá, chamando os estrangeiros de carne fresca. Ou algum psíquota de arma vai te atirar morto. E você foi e fez. Caraca. Caramba, velho. Era filho dela. Só que não era uma criança. Tinha 30 anos. E ela falou. Ela falou para ele. Não fica lá em cima chamando os outros de carne fresca. Uma hora um psicopata vai aparecer e vai te matar. Nossa, velho. Que triste. Dá para tirar na abelhinha? Ei, não pegue a abelhinha. Isso provavelmente é o pet de alguém. E você? Ei, ei. O que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Ei, Torx. Eu quero bater em todo mundo, velho. Não tem nada. 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 O que você? Algum tipo de pesquisador? Os slums são feitos, assa**. Isso. Isso é 9 Torx. O melhor turno. A melhor turno. Eles nos atingem. Vamos, atingem. Vai, atingem. Vai ser tão fácil te matar. Toma. É um mundo de abelhinha, mano. Tome. É porque o boss é uma abelha, né? O que você está fazendo? É um mundo de abelhinha. Não tem nada. É um mundo de abelhinha. Não tem nada. É um mundo de abelhinha. O que você está fazendo? Não é um mundo de abelhinha. Boa! Uau, tudo bem! Nós conseguimos eles todos! Normalmente esses Torgs não são tão hostiles. Algo deve estar acontecendo. Vamos olhar para alguém que possa nos ajudar. Ué, gostosinho até o jogo. Quem é a 9 Torg? O que está fazendo aqui? Sabe onde está a 9 Torg? Você é um velho antigo, pode nos contar um pouco sobre a 9 Torg? Quieta! Ela tem olhos em toda parte, não pode falar muito sobre ela. Ela é realmente tão perigosa? Ela é apenas um vendedor? Apenas um? O que com as outras 8 Torgs? Espera, então 9 e 9 Torg, é um counter? Há 9 Torgs? 9 clones! Sim. E isso é só o que tem. Há ainda mais deles, mas eles sempre matam os outros, lutando por dominância sobre o quê? Tinha vários Torgs. Ficou a 9 Torgs, tá bom. Tinha vários Torgs. 8 Torgs é o mais alto. Tá bom, vamos embora. Ei, obrigado pela informação. Uh, wise fisherman, nos vemos mais tarde. Tinha um bom dia, agora. Tinha vários Torgs. Oh, ei, quer ver um trigo legal de partida que eu costumava fazer? Me acima nessas plataformas. Vem, 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 dê-me! Tinha um trigo, vai ser divertido. Como é que é? R.B. Ah! 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 sem algo muito brilhante. Interessante, interessante. Peraí, o que eu tenho que fazer? Mantenha pressionado para... Peraí! Animal! Boa! Peraí! Esperar o cooldown da arma. O que é isso? Boa! Peraí! É difícil! Só tenta, só tenta... Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Tentando! Parece que ele estava... Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Vamos ouvir! Eles vão estar aqui em qualquer momento. Apenas, paciência! Oi! F*** você! Estou cansado disso! Eu quero pular a cabeça de alguém! Oh! Eu acho que eles estão falando sobre a arma de Jean! F*** você! F*** você! F*** você! Você já teve o suficiente de sua maldita? É! É sua culpa! Quem está lá? Quem é você? Ah! Olá amigos! Eu acho que é o comprador. Ei! Você é o comprador? Sim! É! Comprar uma faca? Vocês estão me dando uma faca? Sim! Perfeito! Estou muito tarde! Nós estávamos começando a se preocupar! Só vá com ela! Não atira! Ok! Aqui é o produto! Uma faca genuínea! Eu tenho que ser honesto com você! Ele é um pedaço de f***! Ele é extremamente violento! Ele basicamente só fala sobre tentar matar as pessoas... E o que é que ele está fazendo? É uma faca psicopata! Olha lá! Nossa! Vou cortar o seu... Vocês viram? Vamos pegar! Vamos pegar! Vai para o seu... F***! Sim! Obrigado! É um prazer em conhecê-lo! Eu sou o Knife! Agora me use! Use! Me use! Não faça essas coxas! Só uma lembre-se... Não faça algo louco quando você está pegando o knife... Só olha para ela, ver se você gostou... Coloca em trás... Sim, obrigado! A faca quer que a gente mata, mano! A faca é doida! O que é que você está esperando? Desculpe-me! Vem! 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 Oh, f***! Finalmente! Não tenho ideia de quanto tempo eu estava pensando nisso! Sim! F***! Mais! Mais! Eu preciso de você! Vem! Ei, você! Escute! Põe-me para o seu sangue-lo e pegue-me agora! Vem! 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 Não tenho jeito que Chad 과ovy me encerrar com todo Counsel Also! Ele está morto para mim! Hã? Você conhece o Counsel都? Nós estamos tentando lístido de matar! Ahle! Perfeito! Finalmente estamos na mesma página! Vem! Veio o Counsel also! Vem! Nossa! Ele quer matar todo mundo! Vem! Vamos colocar um pen na ação! Como fugir dela? Com a minha capacidade de testar! Sou mais do que um Você racisto! Eu posso te satisfy também! Cuide-se e pague-se! Olhe fora e metá-se! Caraca que loucura mano. Beleza! Que que eu tenho que fazer! Ah, lá 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 lá! Que louco, mano! Você vai usar para me pôr por esse sludge! Ah, f***, sim! Não é tão bom como stabbing, mas ainda é muito bom! Ah, que animal, mano! A planta de processos de sludgework 9 Torque estava falando sobre algum traidor que ela tinha que lidar com. Provavelmente outro de suas clones. 5 Torque, 6 Torque, ou... O que? Eu não sei, tem muito agora. Tem muito Torque. Quantos clones estão lá? O que a f*** importa? Deixem de pensar tão difícil e só olhem para o big sludgework sign. Eu quero pegar alguém! Então, você mencionou que o Gene te deu a 9 Torque? Ei, tenta me arrumar em um jogo de plástico, Poker! Aquele saco de f***! Não posso esperar para machucar todos os três dos seus f***ing olhos! Mesmo o Lonky One! Especialmente o Lonky One! Eu odeio aquele! Caramba, a faca está putaça, mano! Oh, Deus! Eles são os f***s que me deram no mundo! Ah, sim! Ah, faça isso toda vez! Nunca fie o Gatlion de novo! Por favor, só usam-me por me matar. Fazer uma knife para o seu lado. Oh! Ei! Tem alguma Gaterol! Isso... 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 Você sabe? Eu sei... Se você não vai pegar o Gatlion, eu vou só continuar indo! Você não vê a Gatlion? Use o seu scannor! Eu necessário disso! Eu necessário! Come on, o que você está esperando? Pegue a Gaterol! Come on, o que você está esperando? Pegue a Gaterol! Calma, cara. Você sabe? Eu quero dizer, se você não vai pegar a Gaterol, eu só vou continuar. Você não vê a Gaterol? Use seu scanner! Eu preciso, eu preciso! Oh! Obrigado, Jesus! Ok, fede-me essa Gaterol, baby! Come on, coloque-a na minha... Oh, mamma mia! Essa é a coisa! Que insano, velho! Olha uma facada! Oh, irmão! Fute, meu irmão, irmão! Fute por suas vidas e abençoe-nos! Olha! Mentira, mano! Nossa! Ataque curtivo, velho! Ataque curtivo, velho! Olha lá! Sensacional! Sensacional! Tome! Toma aí, formigão! Maravilhoso! 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 Não sei por porquê, ainda estamos lutando, mas vamos continuar indo até o fim de tudo. Porque... Continua com eles todos no ar! Você pode juggle-los! E isso faz mais dano! E parece legal também! Cara, como que um jogo bizonho desse é legal, velho! Boa trabalho, time! Vamos pegar 9 Torg! E ela... A nona Torg e as 5 Torg lá! 9 Torg! Wow! We're actually hitting her! Come on, admitting her! We're hurting you! Oh! Fuck you! You gotta try this Gadderall sometime, yeah? It might kill you, though. That's the only thing. Melma. Tome! Jesus! É tão grossos que você até vinha lá! Ai, ai, ai! O que aconteceu? Ah! Os assaltos ficam como porra! Sim! Então, pare de derrubar nisso! Caramba, velho! Caramba, velho! Aí! Onde ele? Parabéns! É muito louco, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! Canção! É o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É o que eu faço? É o que eu faço? Piu de novo, cara! O que eu faço? É, é o que eu faço. E aí? É eu faço! Oh! Vai matar. Eu faço aí. Eu faço uma pessoa pobreira! Isso, recuperou a vida, boa Oi, isso é novo, isso é novo Oh, what's it going to be, vertical or horizontal? Flabi Ah, não Double hand, double hand Faca Ai, ai, ai Puta merda Faca Faca Mentira Toma Não Nós matamos a Bounty. Como você se sente, Bounty Hunter? Eu me sinto bastante bem. Eu realmente não sabia se nós poderíamos tirar ela. Tudo bem, é hora. É hora para o quê? É hora para criar uma peça de ela. Eu acho que nós vamos com uma placa de carne de carne, mas... Oh, eu não posso. Eu não posso. Nossa. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu não me importo se você mutilou seu corpo. É realmente. Está tudo bem. Você fez um bom trabalho. Ei, ei, o que você está fazendo? Ah, ah, eu não posso me sentir. Ah, porra! Corta isso! Você não quer três torques em carga. Confira-me, ainda há um tempo literal. Você vai estar bem se você... Ah, isso custa. Isso é certo. Os números denotam o quão velho nós somos. Não o ordem que nós reclamamos. Mas nós crescemos muito rápido. Eu tenho 5 anos de idade, mas é um adulto para a nossa vida. E o meu ordem era basicamente um velho velho. Você vai estar bem? Tudo bem? Eu acho que você só conseguiu matar um cara. É um extra. É um extra. Tá bom. Tá. Matamos dois. Ai, caramba. Tá. E como é que eu saio daqui? Ah, é para isso que a gente usava aí. Ah, sim. Ah, é para lá. Ah, aqui. Tchau. 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 voltar pra casa, né? Cara, cadê o caminho? Lá em cima, vambora. Mano, eu adorei a faquinha, mano. Psicofaca. Vai ser esse o apelido dela, mano. Faca psicopata. É, galera, o jogo é bom. É uma pena não ter tradução, velho. É, é. É, em espanhol dá pra entender alguma coisa, né? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo. Você está vivo? Sim, estou aqui, maninha. Nossa. O que? Você não pode ouvir? O que é isso? Você tem a minha entrega de munch-dash? O que? Não, é nós. Oh, p***. Realmente? Bom trabalho. O que você está fazendo? É isso, Gene? Ok, está pronto. Eu quero que você me empolga no seu pequeno velho. Nossa. O outro está louco para matar o gente. Você está me pegando. Minhas mãos estão tentando... O que diabos, Gene? Ele instalou novos locos porque ele assume que você foi morto. Ele continua dizendo que é sua casa agora. O que? Não. Eu apenas peguei a liberdade de upgrade a sua segurança. Você realmente matou a Nine Torg? Sim, nós realmente fizemos. Bem, bem, bem. Não pensei que você tinha isso em você. Estou realmente me empolgado. Eu vou ser honesto com você. Eu esperava que você morrer. Oh, obrigado! O que é que se sentiu matando a Nine Torg? Como se sentiu matando ela? Foi muito bom, foi muito louco. Estou pegando essa caminhada e expostando seu pequeno velho para mim. Estou ficando quente. Sim. Esqueci o quão psíquico ele era. Por que não você só se sentiu para ele por agora? Oh, claro. Sim, nós vamos... Nós vamos manter ele longe de você. Sim, obrigado. Agora, vá virar sua bounteia na bounteia 5000. Eu tenho tudo para você. Não, sério, deixe-me atrapá-lo. Deixa eu apunhalar ele. Ah, mano, eu vou. O que do diabo? Você não tem que fazer tudo o que a U.I. te diz para fazer. F***, sim. F*** você, Jane, que peda de f***. Oh, f***, desculpa. É f***. Eu vivi por pior. Ok, está tudo bem. Vamos tentar ir mais tarde, então. Tá. Detonamos a Nine Torg. Entrega. Bem, aí você vai. Você é um verdadeiro bounteia. Agora você é um caçador de recompensas, muito bem. Eu acho que estamos realmente fazendo isso. Sim. Eu não esperava que você pudesse pegar o seu bounteia tão rápido. Eu nem tenho mais leis em nenhum bounteia G3. Você está sério em ir depois deles, hein? Você acredita. Nós vamos levar todos os bounteias, incluindo o Garmentuos. Bem, você é bem-vindo de tentar. E se você fizer, você pode ir para o pão de f*** e comprar o ônitão que eu pão de f***. Eu esqueci de falar sobre isso. Vá escragar alguns pesos e compre isso. Ou qualquer coisa que tira o seu f***. Eu vou ter algumas bounteias de G3 prontas para você quando você voltar. Claro. Parece bom. Obrigado, Gene. Talvez, na próxima vez, não assume que nós vamos morrer. Certo. Acabou. Lançou aí o filme. Você realmente vai precisar esse bounteia de um bounteia de um bounteia. Os bounteias não são realmente completos sem isso. Vá! 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 Eu acho que a gente vai falar com a irmã e tal e continuar a história e aí por diante. Né? Temos melhorias. É. Olha aí que legal. A roupa que a gente está usando. Capacete. O Kenny. O Knife, que é a nossa faca. Pô, que legal, velho. Borta, 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 borta. É. Dá para colocar alguma modificação, eu acho. Legal. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou encerrar esse vídeo agora, né? A gente jogou aí uma hora, praticamente. Matamos o primeiro chefe. Já deu para ter uma ideia do que provavelmente vai nos esperar, né? Olha, o jogo é legal. O jogo é divertido. As piadas são incríveis. Só que é uma pena que não é todo mundo que vai conseguir entender. Eu não sou mestre de inglês. O pouquinho que eu sei do meu arrastado eu consegui entender alguma coisa, achar engraçado. Pá, já entendi a proposta. Mas eu torço de verdade para que bastante gente consiga entender. Mas eu torço ainda mais para que eles coloquem uma legenda em PT-BR. Talvez vocês não saibam, mas a real é que muita gente, inclusive... Cara, eu também. Bastante produtor de conteúdo aqui brasileiro pediram uma legenda para esse game. E a empresa sequer respondeu, velho. Os caras cagaram para a gente. Que pena. Que pena. Porque é um jogo que brasileiro poucos vão poder usufruir do seu potencial, né? Bom, se vocês quiserem ver mais do game, se vocês quiserem ver a série inteira... Mano, comenta que eu faço. Eu faço. Eu gostei do jogo. Eu faço a série. Vou tentando explicar do jeito que eu fui fazendo mais ou menos aí e tal. Mas é muita conversa para explicar tudo, né? Mais um pouquinho que eu for conseguindo eu vou falando. Comenta aí, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Viva pra detonar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.